Trabalhar hoje é o nosso Bolinho, hein Bolinho, ele tá assim atrás das câmaras, não voltei não, voltou, tá trabalhando a partir de hoje, vamos lá, 1h29 agora, combate ao tráfico, cerca de 30 quilos de drogas, sendo 17 quilos de cocaína e 11 quilos de escubidu de maconha, foram apreendidos durante, dentro de uma propriedade rural, no loteamento Pai André em Nossa Senhora do Socorro. É Douglas Magalhães que tem os detalhes, é olho no olho, é bronca na tela. Policiais do CPMC e CPME da Polícia Militar receberam uma informação privilegiada sobre tráfico de drogas. Segundo a informação, lá no Pai André, povoado do município de Nossa Senhora do Socorro, tinha uma boca de fumo que o estoque era feito um tipo de armazenamento diferente. É, um túnel, eles cavaram um buraco, colocaram um tonel e o tonel eles enchiam de droga, subterrâneo. Os policiais militares foram até o local, tiveram que levar ferramenta, papo, careta, inchada, porque tinha que descavar a área para saber aonde exatamente a droga estava. Os policiais, então, foram até o local no último sábado e lá chegando, eles começaram a fazer as escavações no local indicado pela pessoa que deu a informação. E eis que, num determinado local, a polícia achou o esconderijo subterrâneo dos traficantes. 28 quilos de drogas, 17 de cocaína, 11 de maconha. Mas só que os donos da boca de fumo, os responsáveis pelas drogas, eles não foram encontrados pela polícia. Agora, qual o próximo passo? Já que a polícia apreendeu a droga, será trazida aqui para o DENARC e aqui as equipes dos delegados Ataíde Alves, Rafael...